Olá, boa noite, você vai ver agora no TJ Regional. Crianças da Matinha celebram um dia especial. Adolescente de 17 anos estupra menina de 10 anos. Governo do Estado e prefeito definem funcionamento do Hospital do Câncer. Celpa é ocupada mais uma vez. Essas e outras notícias agora no TJ Regional. A Secretaria de Saúde do Estado realizou reunião com prefeitos para definir funcionamento do Hospital do Câncer em Tucuruí. Em visita a Tucuruí, a Secretária de Junta de Estado de Saúde Pública se reuniu com o presidente da AMAT e prefeitos da região. Durante o encontro foram apresentados os futuros investimentos a serem feitos na saúde da região e as providências a serem tomadas para a inauguração da unidade de tratamento do Câncer em Tucuruí. Estamos aí na reta final, já começando a implantar realmente os equipamentos, nos últimos ajustes, as portas que têm que ser blindadas, contratando físico nuclear, já manifestando a equipe daqui, já está indo treinar em Belém, alguns profissionais que provavelmente vão trabalhar junto conosco nisso. Iniciaremos a ideia que comece com a quimioterapia, especificamente na saúde do homem e da mulher, que é o câncer de mama, o câncer de colo de útero e o câncer de próstata. Essa é a expectativa inicial para o nosso Unacom, que a gente possa deixar que o paciente seja acolhido e tratado na região de saúde dele e não mais precise deslocar ele e os familiares até Belém. Medidas que irão beneficiar não só Tucuruí, mas todos os municípios vizinhos. Isso para nós é muito importante, vai avançar muito, vai melhorar o atendimento do nosso pessoal que nós leva para a capital, para Marabau, até para outras regiões. O nosso município é muito longe de Belém, é 500 quilômetros, então as pessoas que vão receber esse tratamento aqui, isso é muito importante para o nosso município e para a nossa região. A expectativa é que além do tratamento de câncer, a região receba ainda tratamento para pacientes renais crônicos. Os serviços de câncer vão ser implantados paulatinamente, que devem começar com o tratamento de quimioterapia nas áreas de câncer mais prevalentes, são os cânceres que mais acontecem e que são vistos aqui na região, como câncer de próstata, câncer de mama e do colo do útero. Então isso a gente inicia já o mais breve possível com o tratamento de quimioterapia nessa área. A previsão é que seriam 20 máquinas para serviços de hemodiálise no hospital regional e que estaria dependendo de uma formalidade entre a Eletronorte e a Secretaria de Estado de Saúde, mas que se tudo correr dentro do que está se esperando, a gente teria já no início do ano a reforma da área e a aquisição dos equipamentos para que os serviços de hemodiálise sejam instalados até o primeiro semestre do próximo ano em Tucuruí. Veja a seguir, Celpa é ocupada mais uma vez.